Esses dias eu tava pesquisando jogadores de futebol brasileiros que também jogam CSGO e também investem em skins. Cês sabem que o Neymar é um desses caras que investiu já em algumas skins de CS, mas ele deu uma boa dorada no perfil dele, nunca mais comprou nada. Eu já joguei com algumas personalidades de CS também, tipo o Nenê, joguei já uma vez também com o Gabriel Jesus, foi muito da hora. Mas um cara que eu nunca joguei CSGO e eu tô ligado que tá investido em skins, tá nesse mundo de skins, é o Casemiro. Ele também tem um time profissional de CSGO que ele fundou há pouco tempo, mas infelizmente quando eu cheguei no perfil da Steam do Casemiro, e eu tenho certeza que esse aqui é o perfil oficial, ele tá completamente privado, não consegui ver nenhuma skin aqui do inventário dele. Por sorte eu tenho uma técnica meio Sherlock Holmes aqui pra descobrir itens que ele já teve no passado, apesar de não ter nenhum botão aqui pra apertar e tal, Eu descobri uma tática que eu consigo dar hackeada no site e eu consegui puxar aqui o histórico de skins do Casemiro, o mais recente foi de fevereiro de 2021. Acredito que ele não tenha mudado muito as skins desde lá, então vamos carregar e vamos ver todas as skins do Casemiro. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Seguinte pessoal, espero que vocês tenham gostado do assunto aí, porque não só o inventário do Casemiro, como também o inventário do time dele vão ser tema do vídeo de hoje, então deixa um like aí se você tá curioso pra saber quais skins que o Casemiro tem no inventário. O time dele já tá aí com até ranking mundial aqui já na HLTV, já tá sendo aí um time bem ativo, né? Jogaram uma partida oficial aqui já em 2022, fevereiro. Os players são esses aqui, ó, Steel, RCF e EpsFestzinha e Honda. Eu vou dar uma analisada no inventário desses players e logo depois vou chegar aqui no inventário do Casemiro, todas as skins que ele tem no CSGO como investimento. Vamos começar pelo inventário do Steel, ele não tá investido muito pesado em skins, na realidade o item de maior valor aqui é essa Flipknife Autotronic. Faca interessante, né, só pra não ficar sem faca no inventário, já que no inventário do RCF a história é um pouquinho diferente. Ele tá aqui com umas skinsinhas iradas, começamos aí com Alp Gangner. É a minha segunda Alp favorita, tá ligado? Não tem como, ela também é a segunda Alp mais cara, mano. Não dá pra ganhar da Dragon Lore, infelizmente a Dragon Lore é muito lendária, mas Alp Gangner é sensacional. Ele tem uma faquinha que todo pro player ama, sinceramente eu não sei o que acontece, mas todo pro player brasileiro ama faca Crimson Webby, acho que... Porque são facas antigas, apesar da Skeleton não ser muito antiga, né, a skin Crimson Webby em si é bem antiga. Ele tem mais algumas skinzinhas aqui pra jogar CS, mas o dinheiro realmente tá aqui na faca, na Gangner e nessa luvinha insana. Emerald Drab, mano, eu gosto bastante dessa luva, é a melhor das luvas verdes. E esse M4 que ele pegou também, bem irada, mano, uma das melhores M4 1S pra se investir no CSGO. Passando agora pro inventário do Yaps, ele logo de cara já lançou aqui uma Alpazimove. Não tem como errar, a Alpazimove é muito top, adesiva do Simple ali no Scope. Tem uma faquinha também no inventário dele bem irada, com a name tag aí escrito Kazão. E tem outra faquinha irada também, que é a Butterfly Tiger Tooth. E tem também uma Cafar Serpent, mandou bem. Então agora pro inventário do Fastzin. O inventário dele tá privado, mas eu consegui puxar o histórico bem recente. Ele tava com uma Crimson Webby que foi pro inventário do RCF. Ele tem também algumas skins legais de M4 1S. Uma casinha bem maneira também, né, um Rider. Sempre que eu vejo ela, eu gosto. E ele tá também com uma luva Vice. Agora pro inventário do Honda, temos novamente uma Alpazimove. E essa daqui com quatro adesivos do Simple. Acho que eles combinaram aí de colar. Tem um combo também aí de M9 Doppler com a Imperial Plate, fica bem bacana. E agora vamos pro inventário do Casemiro pra ver o que é que ele tem. Começamos já com um kitzinho de duas Alps insanas. A primeira sendo aí uma Alp Gangner, Minimal Air. Uma das melhores Alps lançadas recentemente aí no CSGO. Liga-se de passagem, a segunda Alp mais cara também. Só perdi pra Dragon Lore. Que é outra Alp do kitzinho aí do Casemiro. Ele pegou uma Alp Dragon Lore 0.01. Top demais, na minha opinião. A melhor Alp do CS. Não tem como errar indo de Dragon Lore. Continuando aqui. Mano, o inventário do Casemiro tá cheio de facas. Ele foi fazendo a limpa e comprando todas as facas que ele conseguiu encontrar. E todas as touch track. Ele montou também uma coleção de luvas aí bem insana. Tem várias luvas do CS pra combinar com as facas que ele comprou pro inventário dele. Ele mandou bem aí na diversidade. Tem também algumas skins bem hypadas hoje. Tipo a M4A1S Print String. Que ele comprou start track. Factory New, o melhor possível. Tá um inventário bem completo. Investimento aí que passa de 200 mil reais em skins aí. O inventário do Casemiro. Então isso daí foi o inventário do Casemiro. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like antes de ir embora. Pra fortalecer esse vídeo. Pra mostrar pro YouTube que é relevante. Ativa as notificações do canal se você ainda não ativou. Pra gente se ver no próximo vídeo aqui. Tamo junto. Um abraço. E falou.